Música Cursos Empreendedorismo Comportamento empreendedor O que vem a ser uma pessoa bem sucedida? Seria necessariamente uma pessoa que se deu bem em um negócio capitalista? Claro que não! Empreendimento é tudo aquilo, ao qual se dedica, contando que essa dedicação irá promover o cumprimento de um objetivo, geralmente benéfico para o empreendedor. Se o indivíduo deseja se tornar um casa nova, e se sentir realizado por conquistar muitas mulheres, se ele cumpre seu objetivo, ele é bem sucedido no que se propôs a fazer. Em contrapartida, se outro indivíduo comporta-se a atrair miséria para sua vida, se vive se autodestruindo, lamureando e procurando pela compaixão dos outros, ele atingirá sua pretensão, mesmo que inconsciente, de ser miserável. E enquanto mantiver esse comportamento, ele não sairá da miséria. A nossa realidade é moldada de acordo com o nosso comportamento. E, devido ao foco, e à força do desejo de empreender, o comportamento empreendedor, incondicionalmente elimina os comportamentos. Se você deseja, por exemplo, se tornar um conhecedor de vinhos, primeiramente você deverá, tornar essa intenção um hobby. Assim ficará mais fácil, desviar-se do assédio de outros afazeres recreativos, que são os que mais nos instigam a deixar o que estamos fazendo, para dedicar um tempo a eles. Que a princípio cogitamos que será um rápido desvio, mas, no fundo suga-nos toda a motivação que havia tomado nosso ânimo, para se dedicar ao afazer principal, nos obrigando a procrastinar por um longo tempo. Após tornar o seu objetivo um hobby, para vencer a vontade de procrastinar, no exemplo dado se deve manter conexão com tudo o que envolve a enologia. Ciência que estuda a produção, e o culto ao vinho. Inclui até mesmo se vestir tal qual se veste um enólogo. Discutir com os outros o que discute o mesmo. Frequentar lugares que os enólogos costumam frequentar, incluindo sessões de supermercados, e festivais de gastronomia. Medir esforços financeiros, para conhecer os mais variados tipos, e marcas de vinho. Agindo assim, em pouco tempo você será um expert no assunto, e estará rodeado de pessoas interessadas, no que você tem para oferecer para elas. Que, inerentemente, é o que elas mais amam. É bom despilhar-se em pessoas, que conseguiram atingir o objetivo que você quer atingir. Seguir seus passos pode ser de grande ajuda. É claro que o caminho ramifica, e nem sempre os passos de outros serão integralmente os mesmos para nós, mas, a tática não é em vão, pois ajuda-nos a enfrentar dificuldades, que poderão ser parecidas. Usar soluções que outros deram a problemas parecidos, que viermos a enfrentar, é de todo valor. Por essa razão, é bom criarmos benchmarkings, conhecer histórias de sucessos, e se inspirar nelas, ainda que não tenham seus autores, ligação intrínseca com o que envolve o que queremos fazer. Problemas de ordem administrativa, ou de marketing, são familiares em todos os ramos, Por isso, qualquer que seja o segmento que atua, ou atuou alguém que viemo-nos a espelhar nele, sempre há o que aprender, para lidar com as vicissitudes comuns a todos os empreendimentos. Tripletas Mantenha-se informado de tudo o que diz respeito a você. Visite o nosso site www.tripletas.com.br Inscreva-se no nosso canal www.tripletas.com.br 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 Legenda por Sônia Ruberti